Música Banho de argila no cabo Em meio a um trecho de mata atlântica preservada, o visitante chega num dos pontos turísticos mais peculiares do município. Um pequeno lago de solo argiloso, onde cada um pode banhar-se na lama, que segundo moradores locais, tem propriedades medicinais. A argila possui elementos energizantes e terapêuticos e por isso é utilizada em diversos tratamentos de pele. O tratamento de saúde com argila é utilizado desde o Império Egípcio para deixar os imperadores mais bonitos. A técnica recebe o nome de fangoterapia e pode ser encontrada em diversas clínicas de estética. A diferença é que aqui no cabo é de graça. Riquezas do Cabo. Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar. Riquezas do Cabo. Brewingabilia da Luz. F45. B bojanha quem lotta terra de嘿datura do Cabo de Santo Agostinho. A mensagem foi amarrilada. A mensagem foi amarrilada.